Olá, aqui é a Paulinha e hoje vamos falar sobre Minha Vida Não Tão Perfeita de Sofie Kinsella. Então, Vem Pra Nárnia! Este livro nós lemos, gente, no nosso clube Vem Pra Nárnia. E esse foi o livro escolhido. Aqui tem as marcações, a cada semana a gente lê uma... Até a marcação, dividido em quatro semanas, a gente lê o livro no nosso clube Vem Pra Nárnia. E esse livro aqui foi um livro leve, gostoso, né? A Sofie Kinsella sempre faz os livros, assim, os livros bem... Pra gente rir, se divertir, mas esse aqui não foi tanto de rir. Eu achei que foi bem, assim, interessante pra gente pensar, refletir um pouco a vida. É claro que tem várias cenas engraçadas, mas tem muito a se pensar. Então ele fala sobre Kate, uma menina do interior que vai pra Londres, que ela mora na Inglaterra, né? Mas ela vai pro centro, na capital da Inglaterra, vai pra lá tentar trabalhar com publicidade, que é a área dela, que ela fez a faculdade. E ela vai como estagiária, e lá ela tem a chefe chamada Dimitri, não sei se é assim que se fala. Mas é uma chefe muito difícil e complicada, que todo mundo fala mal dela. Então, uma chefe odiada pela maioria dos seus funcionários. E também tem o Alex, que é o sócio, né? Que também é a chefe dela, que ela se apaixona por ele. E aí tem uns lances bem interessantes. Mas, assim, o que eu gostei é que esse livro não foca só no romance, não foca só no amor, nos personagens, assim, esse foco. O foco dele é... Kate vive de aparências, ela mudou até o... Tentou tirar o sotaque dela, tentou mudar o cabelo. Ela tentou mostrar que era uma pessoa que ela não era, na verdade. E aí, quando ela leva algumas dificuldades, ela leva umas encabeçadas, ela começa a entender que não é assim, que a gente tem que ser nós... Nós temos que ser nós mesmos. Então, é uma mensagem bem legal desse... E... Assim... Pera aí, que tem um gato aqui. Chique! Sai daqui, Chique. A mensagem do livro mostra que você não pode viver por aparelhos. Você tem que ser você mesmo. Nós temos que ser nós mesmos. E isso é muito importante. Você... Fazer o que você gosta. Ir atrás do que você quer. Não ficar querendo agradar homem. Não ficar querendo agradar chefe. Não ficar querendo agradar as pessoas. Mas sim, agradar primeiramente a si mesmo. E ter a consciência tranquila do que você faz. Esse livro foi muito bom. De ensinamento. Muitos ensinamentos pra gente. Como as redes sociais também, às vezes a gente quer mostrar tudo perfeito, maravilhoso. No Instagram, Facebook, tá lá todo mundo perfeito, maravilhoso. E não é bem assim que acontece. Então assim, a personagem cresce muito durante o livro, durante a história. E é isso que importa aqui na história. O conhecimento da personagem, não só o romance. E também tem questões familiares, né? A relação dela com o pai dela, que não queria que ela saísse do interior. Não queria que ela fosse pra lá. Tem relação com a madrasta. Várias relações conflituosas, né? Que tem que chegar a um acordo. E ela vê que ela tem talento sim pro trabalho dela, né? Porque as pessoas podem menosprezar alguma coisa que ela tenha feito. Que ela não tem talento. Ela tem sim talento. E isso é mostrado como ela é valorizada na própria família. E ela não se dá conta. E é muito interessante essa relação dela com o pai, com a família dela. E eu gostei muito, indico. O Clube de Leitura Vem Pra Narnia aprovou o livro, né? E quem quiser seguir o nosso clube, quiser fazer parte, entre em contato comigo no Instagram. No arroba Vem Pra Narnia, que a gente tá lá. Eu te adiciono. Cada mês a gente lê um livro diferente. A gente faz votação. A gente faz votação dos livros. E sempre colocam alguns livros bem diferentes, assim. Pra gente sair mesmo da nossa zona de conforto e ler livros diferentes. E é isso aí. Espero que vocês gostem. Sofíquem, sei lá, né? É conhecidíssima. E todo mundo gosta muito dos livros dela. E esse aqui, com certeza, é mais um que eu indico. Tá bom? Então, é isso aí, gente. E até a próxima. Tchau!